Me dá imagem aí, me dá imagem por favor, Ney, me dá imagem aí do que aconteceu ontem lá na região do Pedra Mole. Olha só, essas duas pessoas aí, um adolescente de 15 anos saindo da escola, 14 anos na verdade, a polícia divulgou agora, né, a idade dele, 14 anos. Ele foi assassinado com um uniforme escolar, ele tava na escola, falou com as pessoas por lá, os funcionários ficaram assustados com isso e na sequência mataram esse senhor aí, ó, de 50 anos de idade, um empresário. Tudo isso na região do Pedra Mole, em intervalo de minutos. Aí algumas coincidências, as mortes estariam ligadas ou não? Sabe-se que a morte do adolescente aconteceu primeiro e o assassino estaria de bicicleta. E logo depois, esse empresário foi assassinado e estava de bicicleta também. Aí cogitou-se uma possível vingança e a polícia entrou para investigar esse caso. Agora, o que que se tem? Agora, o que que se tem? É que esse adolescente que foi morto, Pedro Leonardo, ele aparecia em imagens nas redes sociais fazendo um gesto com as mãos. E esse gesto pode ter sido interpretado, interpretado, como que fizesse alusão a uma facção criminosa e, por isso, ele foi morto. Vamos acompanhar com a Graciane Araújo as informações acerca dos assassinatos que ocorreram ontem lá no Pedra Mole. Dois assassinatos em um intervalo de poucos minutos. Os crimes ocorreram no fim da manhã desta segunda-feira na região da Grande Pedra Mole, zona leste de Teresina. A primeira vítima foi o estudante Pedro Leonardo da Silva Brito, de 14 anos. Ele estudava na escola municipal professor Itamar Souza Brito e foi morto quando voltava para casa com um grupo de amigos. As aulas encerram hoje, às 11h10 e o ocorrido foi mais ou menos às 11h20. A zeladora estava limpando a sala de aula ali, escutou os tiros. Aí logo postaram no celular do povo aqui e a gente já soube. A gente correu até lá, mas chegamos lá, já estava dentro da ambulância, aí levaram para o São Carlos, mas já chegou lá sem vida já. Populares ainda tentaram reanimar o estudante no local do crime. Este vídeo mostra o momento em que ele é carregado nos braços pelo próprio pai até ao Hospital São Carlos Borromeu, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Testemunhas relataram que o atirador estava de bicicleta. Como o corpo, a vítima foi socorrida, algumas informações se perdem. Haja vista que as testemunhas não permanecem no local, mas a gente conseguiu fazer, entrevistando aqui alguns moradores, trabalhadores que também laboram pela manhã aqui próximo. A informação que tem é que o adolescente vinha da escola realmente com alguns colegas fardados, quando ele foi surpreendido ao sair aqui dessa rua asfaltada para a rua de calçamento por um indivíduo em uma bicicleta. Esse indivíduo foi que efetou disparos e logo depois empreendeu fuga. Com a morte do estudante, as aulas foram suspensas. Poucos minutos depois, mais um homicídio na região. O comerciário Raimundo Monteiro da Silva Neto, de 50 anos, também foi morto quando voltava para casa. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalha para elucidar os crimes e identificar se há relação entre as mortes do estudante e do comerciário. Não é comum o mesmo bairro em horários próximos, mas isso a gente ainda não pode, em uma investigação preliminar, fazer a ligação de um fato com o outro. É um dado muito importante a não ser descartado, mas é preciso a gente avançar. Cada caso foi atendido separadamente, colhidas informações, vai ser confeccionado um relatório específico e o delegado que ficar responsável pelas duas investigações irá mais à frente saber se um fato tem ou não relação com o outro. É, esse é o desafio da polícia, mas já se avançou sobremaneira nessa apuração, viu? Me coloca aí a foto que foi divulgada nas redes sociais após o assassinato deste adolescente, o Pedro Leonardo, de 14 anos de idade. O Pedro Leonardo aparece numa imagem, aí você já vai ter a imagem do assassino. Trata-se de um adolescente de 15 anos, ele foi apreendido, viu? A polícia avançou e conseguiu capturar esse adolescente de 15 anos que, de acordo com os policiais, confessou a participação no assassinato. Motivo? Briga de território de facção criminosa. Ele entendia que o outro que foi morto representava uma ameaça, digamos assim, pra ele. E o Leonardo apareceu fazendo um gesto com as mãos. Coloca aí, pronto. Isso aí é determinante pra você entender a banalidade com que esses meninos, esses adolescentes, esses infratores estão tratando essa história de facção. Você tá vendo aí o gesto número 3 com as mãos? Esse gesto foi interpretado como sendo um gesto em alusão ao PCC, ao Primeiro Comando da Capital. E por isso, esse adolescente foi morto. E aí, esses dizeres aí, né, com palavrões, palavras de baixo calão, isso aí nada mais é do que uma comemoração depois que ele foi executado. Depois que ele foi executado, eles jogam nas redes sociais, o pessoal aí atribui-se ao tal do bonde dos 40, a imagem como a comemoração pela morte do outro. É isso que tá acontecendo, né? É isso que tá acontecendo lá. E aí, o outro adolescente, me coloca aí, me coloca aí, o que tá suspeito é esse aí, ó. Ele é conhecido aí, ele tem esse apelido aí, baixado, a gente não pode falar o primeiro nome porque é adolescente, né? Mas ele já foi apreendido, viu? Ele e a pessoa suspeita de levar a arma que foi usada na execução do adolescente Pedro Leonardo, de 14 anos. A polícia passou a madrugada inteira trabalhando, um trabalho conjunto do Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, junto com a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança, colocou as mãos nesse adolescente e em outro. O outro teria dado suporte pra que isso acontecesse. E aí, a esse adolescente aí, são atribuídos diversos crimes graves. Ele atirou em grupo de pessoas que estavam em arraial, ele atirou numa mulher, de acordo com a polícia, ele tem um vasto histórico, teria cometido sete atos infracionais. Não se pode chamar de crime, porque é menor. Apenas nesse ano, nesse ano de 2024, de sete a oito, atos infracionais graves. A Nájela Fernandes está ao vivo, vai falar comigo direto, tá? Sede do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, nos trazendo os detalhes aí do que apurou a polícia, que passou a madrugada inteira trabalhando noite de ontem e madrugada pra trazer esses resultados. Muito bom dia pra você, Nájela. Bom dia novamente, Tiago. A você e a todos que estão nos assistindo. Exatamente isso, um trabalho intenso da polícia durante essa noite pra chegar à identificação dos responsáveis, principalmente por essas duas mortes que ocorreram ontem na região do bairro Pedra Mole, aqui em Teresina. Como você bem destacou, uma adolescente de 14 anos, ao sair da escola, foi alvo de pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Infelizmente, em um local onde tinham vários adolescentes, em uma unidade educacional, onde esse cenário acaba sendo muito mais triste. Mas eu vou conversar agora, Tiago, com o coordenador do Draco, o delegado Charles Pessoa, que vai passar mais informações pra gente, porque esse trabalho, além de ter sido intenso, resultou em prisões, além da apreensão de um adolescente. Delegado, muito bom dia pro senhor. O objetivo desse trabalho noturno foi, de fato, chegar à identidade, à identificação dessas pessoas. Isso, bom dia, Nájela, Tiago, todos os telespectadores. Uma ação conjunta do Draco, da Diretoria de Inteligência, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil. O próprio DHPP também participou dessas diligências, que iniciaram logo após a gente ter conhecimento do fato, desses homicídios que aconteceram ali na região da Pedra Mole. Nós conseguimos efetuar a prisão de dois indivíduos, um menor de idade, que foi responsável justamente pela prática do crime, por efetuar o disparo, e também de um maior, que foi o responsável por levar a arma que foi utilizada no crime. Então, diligências que iniciaram, como eu falei, logo após o crime, e elas perduraram aí até, na verdade, ainda estamos em diligências pra realmente concluir toda essa investigação e apresentar o resultado que a sociedade piauiense espera. Então, um dos crimes, com certeza, com a autoria já definida, alguns dos envolvidos já presos, o outro também já bem evoluído, no que diz respeito às investigações, isso demonstra o profissionalismo de todo o sistema de segurança pública aqui do estado do Piauí, que vem realmente elucidando esses crimes e combatendo principalmente essa criminalidade organizada. O menor chegou a confessar o crime do adolescente morto ontem ao sair da escola? Sim, além desse homicídio, ele confessou também outros crimes que tinham acontecido antes desse fato. Realmente um indivíduo que demonstra uma periculosidade bem elevada, apesar de ser um adolescente, mas demonstra realmente uma frieza. Já tinha sido internado por outro crime análogo também a um homicídio, mas já estava nas ruas e, infelizmente, tirou a vida desse adolescente, que era um adolescente, o delegado Anchieta vai detalhar melhor, mas também já tinha uma relação com o crime organizado, uma aproximação. Como a grande maioria dos crimes que a gente tem se deparado aqui em Teresina, principalmente com respeito a essas mortes, são pessoas que, infelizmente, mesmo jovens, mas já têm envolvimento com o crime organizado. A motivação seria a disputa de território entre duas facções? O Tiago também destacou agora há pouco o fato do adolescente morto fazer algumas publicações que, de fato, seriam uma afronta para a facção rival? Pois é, a gente está aprofundando ainda todas essas investigações, mas até então o que a gente conseguiu coletar é que, infelizmente, esse crime aconteceu realmente nesse contexto, dessas rivalidades entre essas células de facções criminosas. E apesar da pouca idade do adolescente que chegou a confessar o crime de ontem, a ficha dele é bem extensa e chama a atenção, delegado. Pois é, Anágio, um adolescente de apenas 15 anos de idade, que já foi internado por outros crimes e realmente tem uma participação em diversas mortes aqui na capital e demonstra uma frieza bem elevada realmente um indivíduo que merece ficar fora do nosso convívio social. E, além dele, é importante a gente ressaltar também a prisão de um maior de idade que levou a arma utilizada no crime, tanto levou para o adolescente e depois foi o responsável e também dá outra destinação para essa arma de fogo. Ok, delegado Charles. Thiago, a gente vai conversar agora também com o delegado Anchieta Nery, ele que é da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil da Segurança Pública do Estado. Delegado Anchieta, muito bom dia para o senhor. O delegado Charles destacou agora a questão da arma que foi fornecida por esse homem que também foi preso. Essa seria uma das missões, ou a principal missão dele, fornecer armamento para que pessoas como esse adolescente que foi preso e chegou a confessar um dos crimes pudessem praticar os crimes aqui em Teresina? Isso. O segundo preso, ele é um adulto e a participação dele foi essa de levar essa arma de fogo da zona sul até a região da Pedra Mole, que é onde esse adolescente atua, para que ele cometesse esse homicídio. Então, foi um crime ele cometido em grupo no contexto de uma facção criminosa. Agora, eu divido aqui com os piavienses uma realidade dura, mas que a gente precisa enfrentar. Não se faz segurança pública só com polícia. A polícia tem feito a parte dela. A polícia tem conseguido dar a resposta a esses crimes, mas só a polícia não resolve. Essa situação, eu não reputo ela a uma disputa por território. É algo muito mais banal. Não está em jogo aí uma disputa por poder, disputa por dinheiro ou por território, mas um adolescente que é morto por outro adolescente por fazer símbolos, por tirar fotos de uma facção criminosa. Então, eles perderam completamente ali a referência familiar, perderam a noção de limite. O adolescente que cometeu esse crime contra a vida é um sociopata, não tem condições de conviver em sociedade, porque enquanto estiver solto, ele está matando. E quantas vezes a polícia vai precisar apreendê-lo? Quantas vezes a polícia, quantas vidas mais a gente vai ver sendo ceifadas, porque ele não fica segregado da sociedade. Pelo menos sete crimes pesam, estão na lista criminal desse adolescente? Sete são os que ele confessou aqui diante da equipe do delegado Charles, porque a maioria deles já eram do nosso conhecimento, a maioria deles já responde a um auto de investigação, de ato infracional. Por alguns deles, ele já teve até internação provisória, inclusive de mulheres. Então, assim, se ele confessa aqui para a equipe policial sete crimes contra a vida, e o que ele não confessou? Ou seja, a ficha pode ser bem mais extensa. O Tiago no estúdio, tem uma pergunta aqui para o delegado. Pois não, Tiago? Enagila, eu gostaria de saber dois pontos. Primeiro, é atribuído também a esse adolescente o assassinato de uma mulher. Gostaria que o delegado me confirmasse isso aí, que aconteceu já esse ano, uma mulher de 51 anos de idade. Tem um episódio também de que ele teria disparado contra um grupo de pessoas no Arraial porque alguém se insurgiu contra a namorada dele, e ele, como vingança, fez isso. Diante desse perfil e da preocupação que o próprio delegado expõe em relação a esse adolescente, 15 anos de idade, pessoal. A gente está falando de um adolescente de 15 anos. Vai-se buscar, junto às demais instituições envolvidas nisso, Ministério Público, Poder Judiciário, a Justiça Especializada, uma ação mais célere no sentido de julgar, há um diagnóstico por que ele não ficou apreendido durante o período de realização dessas muitas ações? É, Tiago, certamente são questionamentos que quem está nos assistindo em casa também faz, principalmente, diante da fala dos delegados aqui, em relação a essa extensa ficha criminal desse adolescente. Deu para o senhor ouvir o questionamento do Tiago, delegado? Sim, Tiago, você acabou de descrever dois outros crimes contra a vida que ele cometeu, no dessa senhora, que tinha pouco mais de 50 anos. O objetivo dele era matar um desafeto, sobrinho dessa senhora, e por erro ali na execução, ele acaba tirando a vida dela, o que ali não gera nenhum remorso sequer nele. Agora, eu chamo a atenção, Tiago, não só do sistema de justiça como um todo, a eficiência desse sistema de justiça, as leis com que a gente trabalha, mas da nossa sociedade em geral. Onde a gente vai chegar enquanto sociedade? Na hora que eu normalizo, que eu aceito, que um adolescente de 15 anos mate uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, a gente está em sete, vai matar a oitava pessoa, e ele vai voltar para o mesmo bairro, para o seio dessa mesma sociedade. Então, além do sistema de justiça, a gente tem que repensar o nosso papel enquanto cidadãos. Eu peço à população que sempre denuncie, ajude como tenha ajudado. A Polícia Civil deu uma resposta rápida, prendeu dois, vai prender mais gente até o final do dia de hoje, porque a gente ainda não parou e não vai parar, é por ajuda dessa sociedade. Agora, essa ajuda tem que melhorar cada vez mais. Ok. Delegado Anchieta, só para encerrar, foi apreendido algo, inclusive com o homem que foi preso? Foram apreendidos documentos e alguns eletrônicos que vão facilitar a investigação do segmento. A gente teve aqui o apoio de mais duas unidades especializadas. A DSPM, que é a unidade policial da nossa Polícia Civil, que cuida ali dos atos análogos a crime, do menor infrator. E o DHPP também ali fez diligências, esteve aqui, porque a gente vai ter os procedimentos dos adultos e os procedimentos dos adolescentes. O papel que a gente fez aqui até agora foi aquela investigação inicial, de uma situação em flagrante, e agora várias outras investigações vão se seguir. O Thiago tem mais uma pergunta no estúdio. Pois não, Thiago? Isso, Nájula, eu gostaria de saber apenas se está descartada completamente a ligação entre os dois assassinatos de ontem, do adolescente e do empresário, que terminou sendo morto ali minutos depois. E a outra situação é em questão da droga que foi apreendida, o contexto para ficar melhor explicado e a gente encerrar. Está certo. São duas perguntas, né, delegado? Pode começar, inclusive, em relação à apreensão da droga. Sobre a apreensão da droga, eu acredito que o delegado Charles pode falar com mais propriedade. Agora, a gente não descarta a relação entre os dois eventos morte, Thiago, porque eles acontecem a poucas quadras um do outro, mas aquilo que algumas pessoas ventilaram no início, o mesmo autor praticou os dois homicídios. Não foi isso que aconteceu. A gente já tem ali uma tese investigativa, mas a gente vai aguardar realizar as primeiras prisões do segundo evento para confirmar essa tese para a sociedade. Obrigada, delegado Anchieta Nery. Só para fechar, então, com o seu questionamento em relação à droga apreendida, delegado, quantidade e é entorpecente que também sai de circulação. Pois é, Nájia, Thiago, realmente as equipes estão em campo para servir a sociedade violência. E no contexto dessas diligências, nós recebemos uma informação de um possível transporte de carga roubada. Então, fizemos o acompanhamento das pessoas e do veículo e no decorrer da abordagem, nós conseguimos fazer a apreensão de um tablet, mais ou menos ali, um pouco mais de um quilo de pasta base de cocaína. Os dois foram conduzidos aqui para a sede do departamento do Draco. Um deles foi autuado em flagrante de delito, confessou realmente ser o dono do entorpecente e que já fazia esse transporte até para comercialização já há algum tempo aqui na Zona Sul da Capitão. Então, realmente mais uma ação exitosa, que além de elucidar esses homicídios, nós conseguimos fazer ainda a apreensão dessa droga e também efetuar mais prisões em flagrante. Muito obrigada, delegado Charles Pessoa. Mais uma vez, ao delegado Anchieta Nery. Está aqui, então, os detalhes desse trabalho, que como o delegado Anchieta destacou, continua, teve início durante a noite e continua ainda sobre o dia de hoje e outras prisões podem ser feitas ainda nesta terça-feira, Tiago. E ficou também o apelo dos delegados em relação ao apoio da sociedade que tem acompanhado o trabalho da Polícia Civil aqui no Estado e também das instituições que têm o poder de auxiliar de maneira, digamos, mais forte esse trabalho no que diz respeito a tirar de circulação e evitar que mais mortes aconteçam aqui no Estado. Tiago. Certo, Nájila. Obrigado pelas informações. Aí, parabenizar a polícia que não larga o osso desde ontem, investigando, apurando, consegue dar resposta e agora é esperar, né, para ver se esse adolescente vai ficar recluso, vai ser afastado do convívio social, porque a permanência dele, na forma como está, representa um sério risco para a sociedade, né? Sete crimes graves atribuídos a ele aí, mata por qualquer coisa, se não for tirado de circulação, vai acontecer mais e mais, né? Então a gente continua acompanhando para saber das providências pós-captura desse adolescente de 15 anos, mais um crime grave na ficha. Tchau. Tchau. Tchau.